Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e se inscrevendo aqui no nosso canal para vídeos sobre a vida em movimento toda semana. Hoje nós estamos acompanhando a extração desses blocos aqui, que são de granito siena branco, um tipo muito raro de granito que está sendo extraído aqui no norte do Espírito Santo. E o caminhão off-road da Mercedes, o Arox, tem um papel muito importante nessa operação. Se liga aí e não perde nenhum detalhe. Os caminhões extra pesados fora de estrada Arox 8x4 da Mercedes-Benz foram lançados há pouco tempo e já venderam mais de 200 unidades pelo Brasil. Quatro delas foram compradas pela Categram, uma mineradora muito especial que opera na cidade de Governador Lindenberg, no norte do Espírito Santo. Especial porque lá eles extraem o granito da única jazida do mundo que tem a variedade siena branco, um granito nobre de cor clara que é largamente utilizado na construção civil, nos acabamentos das obras e no dia a dia da vida da gente. A extração utiliza alta tecnologia por meio de escavações, explosões e cortes precisos. Para fazer o transporte das rochas que derivam da extração, era necessário um caminhão que transportasse mais de 20 toneladas de pedra bruta. E o Arox 8x4 foi escolhido pela Categram para essa missão. Ele tem motor Mercedes-Benz OM460LA Euro 6, que desenvolve até 510 cavalos de potência e é capaz de gerar um torque de mais de 2.400 Nm. A transmissão é a Mercedes-Benz PowerShift G340 de 12 velocidades automatizada, sem anéis sincronizadores. O peso bruto total desse monstro é 58 toneladas e o seu trem de força é capaz de tracionar até 150 toneladas. De acordo com a Categram, após os primeiros meses de operação, o Arox 8x4 já entregou até 15% de redução no consumo de diesel em relação aos caminhões utilizados antes e houve também ganho de produtividade na velocidade operacional, que foi de 4 para 9 km por hora. E o trabalho do Arox no norte do Espírito Santo, com sua báscula de 22 m³, envolve a remoção e o transporte de terra in natura, cascalho, terra molhada derivada da extração de minério, rochas de até 3 m³, rochas menores e brita. O caminhão faz toda a movimentação dentro da área de extração. Renan, a natureza traz algumas dádivas para nós, seres humanos. Uma delas são os recursos naturais. E aqui a gente vê que vocês extraem o recurso natural de uma forma limpa e muito organizada e que vocês ainda têm 150 anos de jazida em um lugar muito exclusivo no mundo. Comenta sobre isso para a gente, por favor. Bacana, Léo. Muito bom. Muito boa colocação. Eu sempre gosto muito de dizer que eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de adentrar e acessar esse campo de extração do granito, de avanço dentro da natureza. O granito, essa beleza que foi concedida por Deus para nós, ele vai se transformar depois num ambiente único, dentro das nossas casas, empresas, enfim. A jazida de Branco Siena, que está aqui em Governador Lindemberg, no norte do Espírito Santo, ela tem esse cálculo de vida útil, aproximado, dentro de um relatório que nós somos obrigados a fazer para os órgãos competentes. Os órgãos regulamentadores, eles obrigam a cada quatro, cinco anos, entregar um estudo do que foi feito anualmente e do que nós temos como projeção para os próximos anos, bem como o que nós temos de volume. E quando a gente fala de volume, aqui nós estamos falando de dois blocos de granito de aproximadamente nove metros cúbicos. Isso vai permitir que uma indústria de beneficiamento, uma serraria, os transforme em aproximadamente 60, 65 placas, né? De cinco metros quadrados cada uma. Enfim, a partir daí é que são feitos os cortes e os aproveitamentos conforme os projetos, né? A demanda. A jazida, ela vem no sentido de avanço, respeitando o licenciamento, a natureza como um todo. A gente vem trabalhando uma compensação ambiental. A gente expande os parques estaduais hoje com aquisições programadas junto aos órgãos e ao governo. Temos uma área também que é feito reflorestamento. Então, a empresa se preocupa muito com isso. E, assim, a certeza do amanhã, eu acho que nós não podemos falar que ela existe, né? Está muito distante falar que nós temos algum tipo de controle. Mas o que eu, Renan, posso dizer é que enquanto eu CEO, enquanto eu como responsável frente à empresa, vou dar o meu melhor para que a natureza seja avançada, seja, de qualquer forma, nos beneficie de alguma forma e nós vamos, em contrapartida, devolver para ela da melhor forma possível, muito cuidado, muito carinho, até porque ela faz parte dos melhores momentos da nossa vida, né? Vai estar numa mesa de jantar, vai estar numa pia de cozinha, vai estar dentro de um ambiente familiar, que é o que nós todos precisamos, né? E estamos envolvidos. E essa é uma operação extremamente severa, mas a Categrana não cuida bem só da operação dos blocos, não. Ela cuida muito bem das pessoas que trabalham aqui. Porque desde o início da operação, em toda a história da empresa, só houve dois acidentes e já faz cinco anos que não tem nenhum acidente aqui. Como? É uma preocupação de todos nós, né? Semanalmente nós nos reunimos, nós avaliamos os indicadores da empresa e o corpo de colaboradores como um todo, passando por treinamentos frequentemente, eles entendem, tanto os novos que passam a fazer parte da família, quanto os que se desligam, entendem, eles têm uma oportunidade aqui dentro de desenvolvimento. Penso que em outras organizações também, né? Vemos esse tipo de atitude, né? Consciente. Só que nós temos alguns desenvolvimentos na área emocional, nós também temos uma preocupação muito grande com a família dos colaboradores. Enfim, a nossa preocupação com o todo dentro do ser humano é muito grande. E isso faz com que todo mundo envolvido, de forma direta no negócio, se preocupe junto conosco. Por quê? Sabemos que a vida é o nosso maior bem. Não temos certeza de nada, né? Do que vai acontecer amanhã. Então, o que nós precisamos fazer é executar bem o que nós temos para fazer hoje. O que tem a ser feito hoje como tarefa, nós vamos dedicar da melhor forma possível, com o intuito de preservar o ser humano e, ao mesmo tempo, entregar o benefício para a sociedade no formato de trabalho eficiente e com resultados. Leão Cine, hoje nós testemunhamos em loco uma operação extremamente severa para o caminhão. A gente viu o caminhão sendo carregado e as pedras batem no chassi e ele precisa aguentar o tranco. Isso é uma grande validação para o Arox no Brasil, né? É, Léo. Essa é a coroação de tudo que a gente fez dentro da fábrica, teste, etc, etc. E agora a gente vê ele na operação. Ele foi desenhado para isso, é isso que ele gosta de fazer. É aqui que ele pode entregar tudo para a Categram, aqui nesse caso, de maior eficiência, durabilidade, velocidade média, redução de consumo e, principalmente, que eu acho que é o mais importante, o operador se sentir super seguro dentro do caminhão. Tanto descendo carregado, quanto subindo carregado. Esse, para a gente, é ponto principal, porque um operador seguro, o equipamento vai ajudar ele a entregar o que ele precisa entregar. Isso é ponto para a gente estar dentro do valor da empresa, né? Segurança em primeiro lugar. Para a gente fechar com chave de ouro, eu vou pedir para você falar com a galera que transporta o Brasil de verdade, e pedir para ele se inscrever no nosso canal e dar um joinha. Vocês têm que se inscrever no canal do Léo, têm que dar um joinha, têm que mandar todos os recados para a gente e ele acha a gente para a gente conversar com vocês, como ele sempre fez, com bastante esperteza, né? E bastante clara comunicação. Então, ó, se inscreva no canal, por favor. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido. E para mais vídeos sobre a vida em movimento, é só seguir a gente nas redes sociais, no arroba Transporta Brasil, e seguir o nosso noticiário diário aqui, ó, no transportabrasil.com.br. Valeu demais e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL